Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e este é o segundo vídeo sobre casamento. A saúde está no equilíbrio. Sabe, eu quero pedir a você que seja um parceiro do meu ministério. Como? Divulgando as nossas redes sociais, divulgando o nosso canal. É muito importante quando eu posso contar com parcerias como a sua. Sabe por quê? Juntos nós somos melhores, vamos mais longe, somos mais fortes. Qual é a missão do meu ministério? É implantar a cultura do reino de Deus em todas as famílias, em todos os lares do Brasil. Ok? Posso contar com você? Então, vamos para a nossa reflexão no quadro Devocional para a Família de hoje. Casamento, a saúde está no equilíbrio. No primeiro vídeo eu falei sobre o equilíbrio entre individualidade e mutualidade. Hoje eu quero falar sobre o equilíbrio entre fidelidade e amizade. Veja o que a Bíblia diz em Cantares, capítulo 4, verso 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Quando a Bíblia fala, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, a Bíblia está falando de fidelidade, jardim fechado. Eu, depois que me casei, me tornei um jardim fechado para minha esposa e a minha esposa é um jardim fechado onde só eu tenho acesso e onde só ela tem acesso. Fidelidade. Mas quando diz, minha irmã está falando de amizade na perspectiva do tratamento. Eu venho insistindo com os casais que participam das minhas palestras. Não basta ser fiel. Você precisa ser amigo. Preste atenção nisso. Não basta ser fiel. Você precisa ser amigo. E amigo na perspectiva do tratamento. Eu ouço homens dizendo, eu nunca traí a minha esposa. Eu ouço mulheres dizendo, eu nunca traí o meu marido. Que bom. Você sabe o que significa fidelidade? Fidelidade é honrar o outro na ausência. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Eu vou repetir. Não basta ser fiel. É preciso ser amigo. O que é ser amigo? Amigo é aquele que ouve, compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança. Isso é ser amigo. Quantos casais estão se separando? Não por falta de fidelidade, mas por falta de amizade na perspectiva do tratamento. Como você trata o seu cônjuge? Como você trata o seu companheiro de viagem? Como você trata o seu parcheiro conjugal? Não basta ser fiel. É preciso ser amigo. Fidelidade é honrar o outro na ausência. E que bom que você honra o teu cônjuge na ausência. Que bom que você respeita o seu cônjuge na ausência. Porém a pergunta hoje é Você é uma pessoa carinhosa, prestativa, colaboradora, cooperadora, facilitadora, presente nas horas difíceis? Você é um cônjuge que sabe ser amigo na perspectiva do tratamento? Você mulher é uma mulher facilitadora, cooperadora, ajudadora, sensível. Você é uma mulher romântica. Você é uma mulher presente na vida do marido quando ele mais precisa. Eu vou repetir, não basta ser fiel. Você precisa ser amigo na perspectiva do tratamento. Nada melhor do que estar ao lado de um cônjuge que ouve, compreende, é solidário, confia, inspira confiança, compartilha sonhos. Se não houver amizade numa relação de casal, é uma questão de tempo. O casamento vai perdendo a graça, perdendo a força, perdendo a vida. Vai adoecendo até morrer. Por isso, você que está me assistindo agora, pare por um instante para fazer uma reflexão. Eu sou fiel, mas eu sou amigo. Eu sou fiel, mas eu sou companheiro ou companheira. Eu sou fiel, mas eu sou solidário. Eu sou fiel, mas eu ouço, sou sensível. Sou um marido presente, sou uma esposa presente. Vale a pena você refletir sobre isso. Casamento. A saúde está no equilíbrio. Não seja apenas fiel. Sobretudo, seja amigo, seja amiga. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Você não se inscreveu ainda no meu canal? Então se inscreva, tá? Se inscreva ainda hoje e seja um parceiro do meu ministério, divulgando o nosso trabalho para quem você puder. Você já conhece a nossa casa de recuperação de casamentos? Não? Então acesse lá, casamentocurado.com.br Olha, deixa a sua pergunta, a sua sugestão, deixa a sua observação aqui. Sempre que você escreve aqui embaixo, você está dizendo para mim e também para o pessoal do YouTube que o nosso canal é muito relevante. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. E nunca se esqueça. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. E nunca se esqueça.